Estamos aí na... já é 112 de preparação, o homem tá arrancando o meu por ali, mano. Pelo jeito que ele tá aqui, ó, quietinho ali, velho, dá pra ver que o moleque tá fazendo trampo. E eu tenho certeza que ele vai chegar bem condicionado. Eu tava falando pra ele, velho, eu acho que se eu não tivesse uma espada tão fodida assim, eu acho que eu ia pedir a rega em alguns dias, papo reto. O que eu vou utilizar, se ele estiver super bem hoje, é fazer um aumento do carboidrato e ver como que ele vai responder daqui dois dias. Deu pra simular quase como se fosse uma finalização pro palco. É hora que tirar a água dele aí, é que a parada vai alacrar de vez, né? E aí vai subir bem, vai representar. Vai, 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 vai! Vai, vai! Um, dois, três, vai! Fala aí, rapaziada do canal Integral TV. Estamos aqui, mais um vídeo pra continuar a história do Hércules, cara. O homem, ontem eu cheguei aqui no CT, eu vi que ele tava... ele já não fala muito. Ele já não fala muito, entendeu? E ontem, velho, ele não tava querendo nem respirar, parecia. Entendeu? Mano, o cara tava quietinho, isolado ali, sem falar muita coisa, com a cara chupada. E aí, Hércules? Tá suave ou não? E aí, rapaziada? E aí, Mago, boa? Aí, o bichão já não quer falar muito, já. Porra, e aí, rapaziada? Tá com o meu projeto aí. Estamos aí na... já é 112 de preparação. O homem tá arrancando o meu cu ali, mas não é uma rega, não. Deixa eu ver. Vai fazer 112 dias de preparação, Cris? 112. Hoje faltam 11 dias pro campeonato. Hoje a gente vai avaliar o físico dele. Eu vim puxando ele, aí a gente vai avaliar, vai ver se ele vai fazer alguns dias de zero cargo pra voltar a descer de novo, ou se ele vai permanecer comendo nada até a próxima do evento. Você tava vendo atualizações dele só pelas redes sociais ali, pelas mensagens, né? Você ainda não tinha visto ele pessoalmente? Ao vivo, não. Ao vivo é a primeira vez, desde que eu voltei de Vegas. Caraca, mano. Então, velho, tá ansioso isso aí, velho? Mano, tô passando o dia todo, tem vezes que dá umas tremendo. Ah, na verdade, eu já vi já. Você tava com câimbra, não era? Não, não. Câimbra nem tá dando tanto, tá ligado? Mas é que a gente vai ficar meio, sei lá, tremendo. Acho que vai cair a qualquer momento, sabe? Caraca, mano. Tô cansado pra porra, mano. Tô cansado pra porra. Se o cara não sofrer, se ele estiver muito feliz, andando normal, o cara tem que estar se arrastando com a cara de morte, entendeu? Aí é o time certo pra você começar a encher o físico do cara, porque daí ele vai subir na melhor condição da vida. Pelo rosto aqui do Hércules, pelas poucas palavras, pelo jeito que ele tá aqui, ó, quietinho ali, velho, dá pra ver que o moleque tá fazendo trampo. E eu tenho certeza que ele vai chegar bem condicionado, porque o natural, mano, tem que trazer condição, né, Cruz? O volume ele não vai trazer, ele vai trazer condição. Porque ele não vai conseguir segurar o volume sendo natural e passando muita fome. Então, o que ele vai trazer? Um músculo menos cheio, só que bem seco. Hoje ele tá flat, ele tá com pouquinho carbo, pouquinho carbo, muito aeróbico, até sauna ele tá fazendo. Então o físico vai tá bem murcho. Carbo mesmo, carbo mesmo é só 20 de aveia e 200 gramas, 300 gramas de mamão, só. Esse é o carro. Aveia e mamão é o seu carro? É, 20 gramas de aveia. Caraca, mano. Tá conseguindo dormir? Eu consigo dormir. Ah, rapaz, eu deito e apago. Tô, tô assim, mano. Dá vontade de dormir de fome, né, irmão? Tô, não é você? Tem vezes que eu tô me preparando pra vir pro CT aqui, eu olho assim pro sofá e eu, mano, vou deitar. Cansado pra pôr. E quando eu venho andando, fazendo cardio também. Tem vezes que o último cardio, é o último cardio que eu faço, que eu fico sentindo, sei lá, mas parece que dá uma cancela nas pernas, eu sinto até o coração batendo, velho. Tô, não é você? Quanto o tempo de cardio tá fazendo, Cruz? Ele tá fazendo 45 de jejum, 45 à noite e 30 minutos de sauna depois do treino. Só que ele tá fazendo dois treinos. Então, é um cardio de jejum, um treino, mais um treino, mais uma sauna, mais um cardio. O natural nessa fase, por exemplo, ele, geralmente hormonizado, ele tem os recursos aceleradores. O Hercules, ele tá usando algum recurso acelerador? Nada. Só o próprio motor das pernas dele passa fome. Ah, e cafeína. Cafeína, o bicho, ô, esse tá, ele tava tomando, não sei quantos ml de café, você tá tomando o quê? 500 ml. À noite ainda, né? Mas é fraco aquele café, eu boto um pouquinho, pô. Só fica só pra pintar mesmo. Ah, tá, porque, mano, eu fui ver lá as redes sociais dele. Até recomendo você seguir lá o Hercules lá nas redes sociais, pra acompanhar a preparação dele, mano, ele tava tomando um coquetelinho inteiro de café. Eu falei, mano, o Hercules tá à base de cafeína, velho. Isso aí, é a fome. É a fome, né? É, mano, é a fome, né? É enganado. Ele tá sem um refitizinho limpo há quanto tempo, nem limpo, nem sujo, desde quanto tempo, velho? Nossa, eu nem lembro a última vez que eu passei por ele. Faz tempo, né, Hercules? Na verdade, nem no off, no off, deixa eu ver. Eu fiz três refeições livres, uma que foi pra gravação de vídeo com o Don Lair, porque não dava mesmo pra fazer, porque, tipo, a refeição normal em si, eu já não conseguia mandar direito, mano, não mandava. Uma vez que eu vomitava, eu olhava pro vômito, assim, eu dizia assim, mano, foi umas 200 gramas, foi umas 200 não. Eu ia lá e comia de novo, velho, coisas que não foram faladas, né? Eu vômito ou não? Coisas que não foram faladas, não, eu fazia comida, né, pai? Eu ia lá e comia, eu comia o topo, velho. Ok. Eu olhava pro vômito e dizia, mano, foi umas 200 gramas embora, eu vou lá comer de novo, eu ia lá na panela e botava de volta, coisas que não foram faladas, né, pai? Mano, é impressionante, tipo, todos os atletas do Cruz, quando tem refeição livre, velho, aí os cara até posta, comemora, só falta soltar fogos porque é milagre. É igual o eclipse solar, né? É um milagre. Mas quando o cara ganha é porque o cara tá muito bom, né? Entendi. Nesse caso, pra eles, assim, nem se você avaliar e ver que tá bom sem condições. Não, o que eu vou utilizar, se ele estiver super bem hoje, é fazer um aumento do carboidrato e ver como que ele vai responder daqui dois dias, entendeu, pra simular quase como se fosse uma finalização pro palco. E aí se faltar alguma coisinha pra encher, aí no dia do show, ou antes, ou uma noite antes, ou no dia, aí eu vou usar uma refeição suja pra acabar de encher o físico dele e deixar ele mais denso, mais duro. Mas agora, sem chance. Caraca, mano. Tão ansioso pro carboidrato, irmão? Mano, pro campeonato em si, né? Por tudo, né? É, por tudo. A galera tá botando minhas expectativas aí. Tô fazendo trabalho, né? Mas a pessoa sempre, né? Fica sempre em dúvida, né? Tipo, questão do resultado, né? Aí, mano, a minha parte, né? É o que tá no meu alcance eu tô fazendo, né? Agora, eu tenho ganho de um dia a bom. Quando bate o cansaço, quando bate aquela, tipo, canseira, velho, você ficou um pouco desmotivado? Pensa em dormir, pensa em fugir do treino. Você lembra do quê, velho? Você lembra lá da época lá na roça? Mano, chega a motivação brilha que eu não lembro do Só Quente, velho. Papo Reto, Papo Reto. Papo da vez, quando eu lembro do Manu. Só Quente. Chega aquela luz no fim do túnel, tá ligado? Que tá apagada, a turma dela acende, velho. Papo Reto. É foda, é foda. Eu acho, mano, eu tava falando até pro Santos ali, que é o Manu da Mansão, pro Clássico. Eu tava falando pra ele, velho, eu acho que se eu não tivesse uma escola tão fudida assim, eu acho que eu ia pedir a reggae alguns dias, velho. Papo Reto. Papo Reto. Porque tá foda, tá foda. Mas tá chegando, irmão. Tá chegando, mais duas semaninhas aí. É só lembrar da motivação que eu aguentaria mais uns 100 dias, uns 100 dias de boa. Vai valer a pena depois você subir lá no palco e sentir o cheiro da tinta. E, mano, eu vou tá lá. Vai tá o Cruz. Cruz também vai tá lá, mãe. A gente vai tá lá na expectativa. Eu tô achando muito por você. Certo, mano? E você vai trazer um troféu aqui pra Caveira, né, pai? Você é Darks, né, irmão? Amém. Você é Darks, tem que trazer o troféu, mano. Já é. E o Cruz já tá acostumado a trazer um monte de troféu, mano. Eu acostumei mal, né? É, tá acostumado a trazer um troféu, mano. O Cruz já tá olímpico aí já, pô. É, sinto muito o Hércules, entendeu? Mas, pessoal, já vou até falar aqui pra galera. É difícil acreditar, mas estou fazendo dieta, estou treinando. Aí, ó. Os caras não acreditam, mas eu vou ficar falando pouco. Vou ficar falando pouco, vou trabalhar mais, entendeu? E uma coisa que faz parte da minha dieta é esse My Whey aqui, que salva muito. É muito fácil de tomar. Tipo, você não vai ter que preparar o Whey ali, não vai ter que usar coqueteleira, vai ter que lavar coqueteleira. Então, eu pego aqui o meu My Whey de chocolate geladinho, que tem 20 gramas de proteína, tem pouco carboidrato, ó. Tem, ó, 1,5 de carboidrato. E, mano, eu vou tomar aqui agora. Posso tomar aqui, ô, Hércules? De quebradinha aqui? Passa as 11. 1,5 com o Hércules agora é muito. Você é louco, mano. Pra caramba. E, ó, mano, faz a diferença no shape dele lá, mano. Negativo ou positivo, não sei. Bom, eu vou tomar aqui o My Wheyzinho. E, rapaziada, ó, isso aqui você garante lá no site da Integral Médica. Então, eu vou tomar o My Wheyzinho aqui só pra ficar tranquilo. Bora, tá pelado. Ele veio preparado hoje, né? Tipo, lá, tem uma sunguinha de bodybuilder. Falei, lógico. Caraca, você veio? E aí, ó, tem treta ou escolha, né? Uma vermelha ou uma azul, pai. É, é por curiosidade aí, hein, querido. Vamos ver como que fica no tom de pele, hein? Eu tô passada, chocada. Apaziada, ó, já fiquei feliz que o Hércules comprou uma sunguinha, né? Sunguinha de bodybuilder, irmão? Comprou uma sunguinha de bodybuilder? Eu pude. Não, na verdade, já tinha lá, pai. Já tinha? Aí, ó. Por que ele não tava usando? Vinha com aquela cueca. Cueca lá. Eu falei pra ele que ele só poderia fazer essa cueca do Minho. Só porque tinha umas estampazinhas, agora vai ficar implicando. Tem que ser branca, mano. Tem que ser branquinha, pai. Não, branca não. Vai tomar no cu. Brinquinha pra nós aí, mano. A gente tem forte. Caraca, ó, a sunguinha é bonita, hein? Vem cá, moreno. Essa sunguinha é bonita, velho. Vai quebrar glúten? Primeira coisa, sobe essa sungu até o teu obrinho. É. Isso aí fica bonito. Ah, ele sobe na bodybuilder, né? Ele vai subir na bodybuilder. Ele conseguiria subir na classic também? Conseguiria. Mas o peso, você já viu o peso? Se bateria o peso. Bateria, posso bateria. Você acha que vale a pena? Não. Dá tempo de dobrar, não? É, que assim, você vai sacrificar o físico numa das duas categorias. Ele não vai subir igual, né? Tipo, você faz uma bomba de sódio, é difícil responder duas vezes, né? Então, se o campeonato atrás e você calcula errado e o treinador não tá junto, passou o time, entendeu? É melhor então só uma categoria e se garantir nessa categoria. Porque imagina assim, eu sou árbitro, beleza? Certo. Eu vou arbitrar, é um padrão na classic, é um padrão na bodybuilder. O que que acontece? Normalmente as pessoas ganham, já aconteceu, você sabe, já aconteceu. O cara ganha na bodybuilder e fica em nono na classic. Entendeu? Por quê? Porque o físico não condiz com a categoria. Poder ele pode ir, mas não é sinal que ele vai ter sucesso, entendeu? Então você tem que saber escolher a categoria. Porque é muito normal. Pô, ganhei a bodybuilder, agora eu vou na classic. Pô, fica em nono. Pô, mas bodybuilder é uma coisa. Classic é completamente diferente. Exato. Boa, entendi. Pode voltar um pouco mais. Vai. Só de guardando. Isso. Pode voltar um pouco mais. Lá que eu tô. Tchau. Ah, tá ficando esquisitinho, hein, pai? Não sei, acredito que não. Não vai febrar o glúteo? Não, é que ele teria que passar por mais vezes esse processo, né? Entendeu? De enche, esvazia, enche, esvazia. Mas ele vai chegar no melhor dele. É, o posterior ali já tá seco. Tá sinistro, hein, mano? Vai ganhar uns três dias de carbólico, ele. Ele tá vazio e, tipo, você vê que ainda aparece vascularização nele, entendeu? Então, poderia puxar um pouco mais ele, mas ele já tá bem castigadinho. Daí eu vou dar uns três dias de vida pra ele, pra daí botar ele no deserto com hiperhidratação. Aí é que o físico dele vai puxar mesmo. E nesse momento que você jogar o carbólico pra ele ali, ele tem que, sei lá, não tem, né? Que vai ter energia, tem que... Claro, tem que espancar. Agora, geralmente, ele vai ficar um pouquinho cansado, certo? É, ele vai ficar mais fraco, porque daí vai ter essa questão de insulina. Ele vai ficar com sono lento, entendeu? Um pouco mais lento, assim. O primeiro dia. O segundo dia, ele já vai se sentir melhor. E o terceiro dia, ele vai se sentir super bem. Porque esses três dias de compensação vão dar uma boa vida pra ele, pra ele aguentar Pelo menos uns quatro, cinco dias de zero carbólico. Se eu não fizesse isso, o metabolismo dele ia parar de responder. O peso dele ia começar a subir, ele ia começar a segurar a água. Então, você tem que fazer essas manobras pra fazer com que o metabolismo acelere cada vez mais. Hoje, você acordou com 77 e... 400, né? Então, ele vai comer hoje, o dia todo, o carbo alto. Amanhã, provavelmente, ele deva acordar com menos de 77 quilos. Porque a metabolismo dele vai acelerar muito. Ele vai puxar essa água que tá na pele dele, porque ele tá há muito tempo com pouco carboidrato. Então, amanhã, ele já vai tá numa outra textura de pele, já. Você chegou a ficar quantos quilos naquele off lá, mano? 96. Quanto? 96. Caraca, mano. 96, então tá quase 20 quilos a menos. Foi, mano. Foi sofrido, meu pai. O campeão foi judiado. Eu acredito que ele vai subir com 75 quilos no palco. Que é o que vocês estavam aí aqui fazendo a aposta aí, né? 55 quilos vendo estrela. Vendo estrela, não. Cuspindo areia, né? Entendeu? Porque é hora que tirar a água dele aí, é que a parada vai lacrar de vez, né? E aí o peso cai daí. Vai subir bem, vai representar. Você treina pose ou arcapes? Você, tipo, durante o dia, assim, você tem uns 30 minutos ali pra treinar pose? Ou você treina pose durante o treino? Você tem algum repertório? De manhã eu vou lá, tem uma aliazinha de pose lá na mansão. Não sei se você já viu, você já foi lá recente? Já. Recente adicionou uma coisa de pose lá, eu faço uns poses. Por que é que eu faço mais, cuidado, mas eu já tento ter uma coreografia pra fazer no palco também. Caraca, tinha uma ideia aqui, hein? Tinha uma ideia aqui, chamar o mestre, hein? Eu digo, era uma, hein, sábado. Chamar o mestre aí, hein? O mestre das poses, hein, mano? Caralho, meu amoral, hein? Top 15 e Olimpia aí, hein, mano? Não é não? O cara que acabou de descer do Olimpia aí. Claro, quentinho. Foi uma semana que eu vi ele ajustando a pose dos caras ali, tipo, o cara aumenta pra caramba. Quando ele ajustou a pose, tipo, aumenta pra caramba. Anima a fazer uma... Oxe, com certeza, né? É honra, né? Bora fazer aí. Ué, Cris, deixa eu puxar algo mais pessoal, assim, pra você, mano. Eu lembro um vídeo marcante seu no canal. É aquele vídeo que você tá lá em cima, lá, na área de podcast, e você ligar pra sua família, tá ligado? Ali foi um vídeo muito emocionante, velho. Você ainda fala, tipo, obviamente você fala com sua mãe, mas eles sabem, assim, que tá chegando a hora do campeonato. Eles te motivam, eles passam alguma mensagem pra você, mano? Falei com a minha mãe recente agora, que eu consegui, graças a Deus, né, ó. Graças a Deus eu tá virando, né, eu consegui colocar a internet lá, tá ligado? Aí eu falei com a minha mãe aí. Eu tô atualizando ela, tá ligado? Eu atualizo meu pai, minha mãe também. Ele tá indo bem graças a Deus. A internet, ela chegava lá, você só não conseguia apagar isso, ou não? Ou não tinha internet ainda? Ah, sim, também isso, velho. Exatamente isso daí. Porque, tipo, era um lugar muito, mano, muito, muito, muito distante. Aí tem que, só pega, só pro satélite, tá ligado? Se for de outra forma, não pega. Aí era um jeito, aí não tinha, não tinha como, tá ligado? Aí agora a gente tá desenrolando um pouco, né? Melhorou um pouquinho, eu consegui colocar lá pra pegar e falar com eles, né? O que que eles tão achando desse processo seu todo aí? Ah, mano, gostando pra caramba, né, mano? E apoiando pra porra também, vixi, marido. Isso é louco. Porque antes eu passava o quê? Pra você ter noção, uma passada. Era quase tipo, três, quatro, até um, tinha que passar até um mês pra falar com a minha mãe, tá ligado? O meu pai já era, falava de semana em semana, porque ele tem a moto, né? Ele sempre conseguia trabalhar pra caramba, né? Ele, quando ia fazer algum trabalho distante, ele pegava o celular do amigo, né? E, pô, ligava. Aí eu conseguia falar com ele, né? Mas com a minha mãe já era um pouco mais difícil. Mas agora, graças a Deus, eu já consigo falar com ele. É feliz, né, mano? Seguindo o palco, né? O trabalho foi feito aí. Tá sendo, tá finalizando quase, né? Primeiro, primeira etapa, né? Primeiro é o início, né? Estamos iniciando aí. Tem várias e várias outras competições, com fé em Deus. E, mano, tô feliz, né? O trabalho, porque nada melhor é você fazer o trabalho e se você tiver o resultado que você foi buscar, né? Graças a Deus, né? Caso contrário, a pessoa fica satisfeita também, porque é feita a parte da pessoa, né? É isso. Eu, mano, tô aí pra buscar, né? Vamos ver no que dá aí. Só Deus sabe, né? Seja feita a vontade dele. Seja feita a vontade dele.